Para a gente é muito difícil alcançar a perfeição. Pode ser três segundos de glória ou três segundos que vão ficar negro toda a sua vida. A nota de 0 a 10, o 10 é o perfeito, o objetivo de todo mundo. Então a gente está trabalhando para chegar nas Olimpíadas na melhor forma física, na melhor forma técnica. Poder disputar de igual para igual e buscar uma medalha nesse maior evento esportivo do mundo. Legenda por Sônia Ruberti